Fala galera, vou ensinar a vocês como desbloquear, remover, tirar, conta Google ou telé de bloqueio do seu J7new Vocês podem ver galera, Samsung Galaxy J7new, beleza? Como remover, beleza? Ok galera, esse daqui já está no binário 11 já, nível de pé de segurança, 1º de junho de 2021 Está muito atualizado já para o modelo dele aqui, beleza? Muito atualizado já Eu vou ensinar a vocês aqui passo a passo de como remover, beleza? Conta Google do seu J7new, ok? O que vocês vão fazer galera? Vocês vão precisar de um PC Se você não tiver computador aí, vocês pegam emprestado de alguém aí, do seu amigo, da sua amiga Ou então, né? Você vai para a faculdade, ou então no colégio aí, na escola Vocês chegam lá, pegam emprestado lá, vocês chegam rapidinho lá, né? Daqui rapidinho tira a conta Google, beleza? Galera, você leva o cabo USB aí Você pega o cabo USB E vocês vão fazer o que eu vou fazer aqui agora, beleza? Vou deixar aqui embaixo na descrição galera, os drivers da Samsung Se vocês não querem conectar o Samsung no computador, né? Se for de outra pessoa, vocês instalam aí, beleza? E também vocês vão instalar também aqui, ó O programa SunFirmes daqui, ó Beleza? Antes de baixar ele e abrir ele e tal Vocês vão precisar desativar o antivírus Desativa o antivírus, ou se for preciso, exclui o antivírus, né? Caso vocês não conseguirem aí, beleza? Aí vocês desativam aí Aí vocês instalam, né? Os drives da Samsung E também abre o programa aqui, né? Instala e abre aqui o programa Abrindo, galera, pela primeira vez Vocês vão clicar aqui, ó Android Tools, beleza? Clica aqui, Android Tools Clica aqui, o Bypass FRP Você vai estar de frente porque o programa já vai estar atualizado aí Só que é o mesmo esquema Aqui, ó Bypass FRP Vocês vão clicar aqui, galera, ó Se é a primeira vez que vocês estão abrindo o programa Instala um programa no PC Vocês vão instalar aqui Ele vai, ele vai clicar Se clicar aqui, você vai reiniciar ele e tal Aí quando chegar aqui Aí você vai reiniciar Vocês, de novo Desativam o antivírus, né? Porque ele vai ativar de volta, né? Desativam o antivírus Mais uma vez Aí você abre o programa, beleza? Porque esse programa aqui Ele vai reconhecer como um vírus Se não se ativar o antivírus, beleza, galera? Ok Abriu de novo, né? Vocês vão clicar de novo Android Tools e Bypass FRP Aqui, normal, beleza, galera? Aqui, ó Vocês vão clicar aqui, ó YouTube, né? Vocês vão clicar aqui E vai selecionar O navegador aqui, ó Browser via Galaxy Store, beleza? Vocês vão clicar aqui, ó Browser via Galaxy Store, beleza? Ok Agora, galera, já que eu mostrei pra vocês Que tá realmente bloqueado Na conta Google Ou tela de bloqueio, né? Vocês vão conectar No... Ó, galera Verifique se o cabo USB, galera Se o cabo USB é de boa qualidade Verifique se é de boa qualidade O conector de carga também Se o celular também, beleza? Ah, vocês vão conectar aqui No... Agora vocês vão conectar no celular Beleza? Ignite a voz de fundo aqui, galera É assim mesmo Aqui é a voz da feira aqui No meu lugar aqui Cê é doido Mas, enfim Tô aqui pra ajudar vocês aqui Se der certo, galera No seu Se deixa o like Se inscreva no canal, beleza? Ok, ó Conectei o cabo aqui Vocês vão conectar Vamos clicar aqui, ó MTP Bypass FRP Ah, galera Antes você tem que conectar O Wi-Fi do seu celular, beleza? Esqueci de falar pra vocês aí Agora vocês vão clicar aqui, ó MTP Bypass Isso é FRP, né? Clica aqui, beleza? Ó Vamos olhando aqui, ó Olha aqui Vai aparecer aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Apareceu aqui Clica em visualizar, beleza? Se por acaso você clicou em baixo Ele saiu sem querer Vocês tiram o USB Coloca de volta, beleza? E clica aqui mais uma vez Ele vai dar erro Ah, galera Se por acaso começar a dar erro direto Mesmo assim Eu não tô conseguindo Fazer isso aqui Esse tal de procedimento Vocês vão pesquisar na internet aí Como baixar Instalar Só pra esse programa aqui, ó Sanfilme, galera Passar a passo certinho Sem dar nenhum erro, beleza? Você procura na internet aí Caso você não conseguir fazer aqui agora, né? Que eu tô fazendo aqui pra vocês aqui Feito isso, né? Vocês vão desconectar já O PC Vocês vão clicar aqui, ó Liga com todos os termos, né? Concordo Vamos prosseguir normal Beleza? Será que tá travando muito? Binário 11, galera Já, binário 11 Nível de segurança Pet 1º de junho de 2021 A última atualização do J7000 De segurança, né? Ah, vocês vão atualizar aí Se caso você não atualizar Abre direto Beleza Vou esperar aqui baixar 89 MB Só de atualização do bicho Se esse vídeo te ajudar, galera Deixa o like aí Se inscreva no canal, beleza? Pra ajudar o canal a crescer também, né? Como forma de gratidão, né? Eu ajudo vocês E vocês me ajudam Se por acaso eu conseguir ajudar vocês aqui, né? Se eu conseguir ajudar vocês aí Vocês façam isso por mim também Beleza? Vocês vão ir gastar 50 reais Pra lá Só pra desbloquear Contar o Google aqui O detalhe de bloqueio, né? Beleza Vou esperar que ele baixar aqui Até tá piscando muito aqui, ó Deve ser de efeito de tela já, galera Esse celular aqui já Já é outro já De outra assistência Olha lá A tela tá piscando direto Já é de efeito de tela já Esse bicho aqui A tela já nem é original, mano Tá vendo? Até o nome aqui tá meio apagado já Aqui, ó Beleza Abrir Mas Concordo, né? Continuar Aqui, galera Vocês vão clicar aqui em cima Agora não, né? Aqui em cima Vocês vão pesquisar por VNROM Ponto Net Barra Bypass É Bipass Que se escreve, né? Se pronunciar Bypass Assim, galera VNROM Ponto Net Barra Bypass Exatamente assim, galera Que dá pra não escrever errado É tudo junto Em minúsculo Clique em ir Ok Android 9 Esse bicho aqui Tá, galera? Vocês vão descer aqui Tá vendo? Vai abrir aqui Vocês vão descer aqui Peraí, deixa eu focar aqui Não tá focando Aqui Vocês vão descer aqui Até esse daqui Tá vendo? Android Headsetting Esse daqui Android Headsetting E clica nele Beleza? A gente vai baixar ele aqui Agora Aqui, ó Instalar e abrir Beleza? Clica aí Instalar e abrir Ok Você vai deixar aqui pra cima Pra sair a tela aqui Rapidinho Aí, ó Já instalou Já abriu, beleza? Aqui, galera Vamos ver se ele vai com show, né? A gente vai pesquisar aqui em cima Aqui, abrir as configurações do aplicativo Aqui na lupinha aqui de cima, ó Clica Agora vocês vão digitar C H O Beleza? C H O Clica aqui em cima Pra ver se ele vai abrir Ó, galera Ele não abriu Beleza? Vamos ver se é o de baixo De baixo aqui agora, ó Ah, também agora De baixo foi Beleza? Sendo que a senha é de deslize Vou botar o pin Pra vocês verem aqui, ó Continuar Aqui, digite Um, dois, três, quatro Beleza? Ou então Um, um, um Quatro vezes, né? Um, dois, três, quatro Continuar De novo Um, dois, três, quatro Ok Ele vai confirmar aqui, ó Voltou pra mesma tela Beleza? Vocês podem votar tudo agora, galera Vocês podem votar tudo Beleza? Aqui, ó Prossegue aí Tá em português e o Brasil já Se não tem, vocês botam aí Próximo, né? Ignorar isso por enquanto Próximo Próximo Já tá aí no Wi-Fi Já ligado, né? Ó, galera, ó O que vai acontecer aqui agora, ó Na tela de bloqueio Vai aparecer o que aqui pra nós? Aguarda um pouquinho aí Deixa aqui carregando Aí descarregando aqui Não foca Aí, tá quase chegando já Demora muito, né? Essa parte aqui Aqui, tá vindo, ó Pronto Um, dois, três, quatro Próximo, né? E já está desbloqueado O seu J7 New Beleza, galera? Muito fácil Muito simples, ó Pular, ó Pular Pular Galera, se esse vídeo aqui te ajudou, galera Deixa o like aí Se inscreva no canal, beleza? Deixa eu te ajudar aí Rapidinho, tá vendo? Rapidinho E já era, galera Muito fácil Muito simples Com o PC, galera Você faz um monte de coisa aí, ó Pular, né? Pular Pronto, aí, ó Finalizar aqui embaixo, ó Não tá focando Finalizar Aí, galera, ó Desbloqueio feito com sucesso O que eu quero que vocês façam aqui agora, galera? Vocês vão Peraí, desfocar aqui Tá desfocando muito Aqui, ó Vocês vão aqui Aqui, ó Tá vendo? Vocês vão desinstalar ele Desinstalar, né? O programa que a gente baixou Ok Desinstalar Olha lá Desinstalado Pronto, galera Se quiser formatar Você pode formatar também, mas É isso aí, galera, ó Formatado com sucesso Nem precisou de Samsung Aconte Beleza? É, nossa, galera, falou Aqui, galera Vocês vão falar de besteira aí, ó Vou aqui em configurações Lá embaixo, ó Sobre o telefone Clica aqui Aqui Informação de software Aqui, ó Versão 9 de Android, né? Aqui embaixo, ó Nível de pé de segurança Android 1º de junho de 2021 Aqui, ó B, né? Binário 11 Ok, galera? E é isso aí J7new Desbloqueado com sucesso Desbloqueado com sucesso